Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Após 17 anos de impasse, o Brasil volta a exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos. Um acordo assinado em Washington estabelece que não sejam levantadas barreiras para a venda da carne em função de questões burocráticas, desde que todas as exigências sanitárias e fitossanitárias sejam cumpridas. Essas exigências são, por exemplo, a temperatura em que a carne deve chegar, a forma de armazenamento e outros aspectos que garantam que aquele produto não fará mal aos consumidores ou que trará impactos ecológicos indesejados. O Brasil já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos e agora, com essa abertura ao alimento in natura, a expectativa é de um aumento nas exportações brasileiras de até 900 milhões de dólares. E hoje, no Dia Nacional do Produtor Rural, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com representantes da área e recebeu propostas para fortalecer o setor. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apresentou 10 propostas a Michel Temer. Eles defendem a garantia da segurança jurídica no campo e a redução da burocracia, especialmente na questão ambiental. Eu diria que a facilitação do processo ambiental é extremamente importante. Vejam bem, agora foi revogada uma portaria onde você precisa do licenciamento anual para plantar. O presidente da CNA falou ainda sobre o aumento nos preços de produtos como o feijão e defendeu políticas públicas para assegurar o abastecimento. Os representantes do setor agropecuário também defenderam a melhoria da infraestrutura no país para facilitar o escoamento da produção. O produtor rural do Brasil tem batido vários recordes, ele tem sido muito eficiente. Mas ao sairmos da porteira, nós temos dificuldades com o custo do escoamento da nossa produção, a falta de um investimento maior em rodovias, em ferrovias, em portos, enfim, são detalhes que atrasam, atravancam muito o desenvolvimento maior da agricultura. E para agradecer a participação dos agricultores no crescimento do país, Michel Temer gravou uma mensagem. No dia do agricultor, eu quero vir aqui para agradecer, em nome do governo brasileiro, o que os agricultores, micro, pequeno, médio e grande agricultores fazem pelo nosso país. Portanto, parabéns pelo dia e parabéns por terem colaborado permanentemente com o desenvolvimento do nosso país. O Parque Nacional mais visitado do Brasil, o Parque da Tijuca, inaugurou hoje um novo centro de visitantes. O Complexo das Paineiras, como também é conhecido, recebe mais de 3 milhões de visitantes por ano. O projeto faz parte do conjunto de obras e intervenções realizadas no Rio de Janeiro para as Olimpíadas. O espaço abriga uma área gastronômica com vista para a zona sul da cidade, uma loja de souvenir, salão de exposições, multimídia e uma nova bilheteria para quem for comprar ingressos para conhecer o Corcovado, cartão postal da cidade. O local tem capacidade para receber 1.200 pessoas por hora. E o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, participou dessa inauguração. Ele afirmou que o novo espaço vem em boa hora, porque vai ajudar a conscientizar os turistas que vêm para acompanhar as Olimpíadas e os cariocas sobre a importância da preservação do meio ambiente. Acho que a inauguração desse centro de visitação moderno, que dá informações não só sobre esse parque, mas dá informações sobre meio ambiente, dá informações sobre outras unidades de conservação, é muito importante. É um presente para o Rio, mas é, acima de tudo, um presente para educar as pessoas, para que as pessoas possam, dentro dessa nova realidade global de mudanças climáticas, em que a gente tem que ter um tratamento diferenciado para que os nossos biomas, para com os nossos rios, para com as nossas matas, eu acho que é simbólico e é muito legal. Então, está de parabéns, principalmente à população do Rio de Janeiro. O Prêmio Proética 2016, criado para incentivar empresas a adotarem boas práticas, teve recorde no número de inscrições. Foram 195 companhias de diversos portes e ramos de atuação, um aumento de 101% em relação ao ano passado. Segundo o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, a investigação e punição de empresas, inclusive as envolvidas na Operação Lava Jato, é um dos motivos para esse aumento no número de inscrições. Ele está bastante alinhado com a realidade que a gente está vivendo hoje no nosso país, uma realidade de transformação. Nós temos a edição recente de algumas leis que colocam a responsabilidade de pessoas jurídicas de uma forma bastante relevante e estabelecem punições graves, multas muito elevadas para atos de corrupção, ilícitos, fraudes. Então, como a possibilidade de punição é alta, a necessidade de prevenção também é preemente. Então, as empresas têm que investir sob o risco de serem responsabilizadas. Então, o Proética acaba sendo um programa de incentivo num contexto em que ele tem sido muito, muito requisitado. A gente teve um aumento, só para ter ideia, de mais de 100% no número de empresas que estão sendo avaliadas nesse ano em comparação com o ano anterior. E se compararmos o ano anterior com o ano anterior, a gente vê que teve um aumento de 100%, também 150%. Ou seja, a gente tem visto que é um tema que tem cada vez mais entrado na agenda das empresas, cada vez mais tem se interessado. E isso mostra a necessidade do governo continuar incentivando a adoção de práticas de integridade, de ética, enfim, de probidade pelas empresas. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos daqui a uma hora com a próxima edição do nosso Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.